Entregue-se a Deus Frequentemente aconselho as pessoas, entreguem-se a Deus Entregar-se inteiramente a Deus é jamais se preocupar com o que possa acontecer Isso parece fácil, mas na realidade não o é Eu mesmo faço um grande esforço para agir assim Entretanto as preocupações surgem-me involuntariamente Neste mundo cheio de perversidade, é quase impossível viver sem preocupações Mas o homem de fé torna-se diferente dos demais Tão logo lhe surge um problema, lembra-se de entregá-lo a Deus Sente-se, pois, aliviado Gostaria de salientar um ponto que a maioria das pessoas desconhece Se interpretarmos espiritualmente o ato de preocupar-se Verificaremos que ele representa uma forma de apego É o apego à preocupação Isso constitui um grave problema, porque influi maleficamente sobre todas as coisas O apego apresenta-se como desejo de fama, dinheiro e satisfação de todas as vontades Entretanto, ainda há outros apegos de caráter maligno Por exemplo, referir-se a alguém dizendo Fulano não merece perdão Eu detesto, vou dar-lhe uma lição Esse pensamento expressa o desejo obstinado de que aconteça algo mal à pessoa Mas não me prenderei a essas conhecidas formas de apego Pretendo analisar aquelas que nem todos percebem Tal como a preocupação em relação ao futuro e o sofrimento pelo que já passou Quando se trata de um religioso, embora Deus queira protegê-lo O apego forma espiritualmente um obstáculo Quanto mais forte é o apego, mais fraca é a proteção divina Daí nem sempre as coisas correrem como gostaríamos Vejamos É difícil conseguir de imediato aquilo que se deseja intensamente Mas todos sabemos, por experiência própria Que é comum esse desejo se concretizar A partir do momento em que considerando-o inviável A pessoa se resigna Às vezes querendo obter algo, tudo nos parece fácil Mas nada conseguimos E mais uma vez, o desejo se concretiza repentinamente Quando já o tivermos esquecido Na prática do jorei acontece o mesmo Se houver intensa vontade de curar alguém de qualquer maneira A recuperação torna-se mais difícil Entretanto, quando ministramos com despreendimento Ou quando a pessoa o recebe com certa desconfiança Inesperadamente sobrevêm bons resultados Observa-se que é relativamente mais fácil a cura de um enfermo Quando este e sua família se preocupam menos Ficando um tanto indiferentes ante a ideia da morte Temos ainda o caso de o doente e seus familiares Ansiosos pela cura Verem a doença ir se agravando sempre Até chegar ao ponto em que ante a perspectiva do inevitável desenlace Todos se resignam É então que sobrevêm melhoras rápidas e firma-se a cura Aquele que reage confiando somente no poder de sua força de vontade Certo de que vai se curar Quase sempre morre É um fato curioso A causa principal está no apego à vida Esses exemplos mostram a perigosa influência do apego Ao nos depararmos com um doente desenganado É bom insinuar-lhe, bem como a sua família Que diante da improbabilidade da cura Vamos pedir a Deus pela sua infalível salvação no mundo espiritual A partir daí, com a ministração do jorei Muitas vezes a doença começa a ceder O mesmo se aplica no relacionamento entre pessoas de sexos opostos O demasiado interesse de uma afasta a outra Pode parecer irônico, mas é o apego que esfria o coração Aliás, a maioria dos acontecimentos tem realmente caráter irônico Por isso, são complicados e curiosos Considerando que quase sempre o apego é a causa do insucesso Tenho por hábito aconselhar as pessoas que provoquem o efeito contrário É a ironia das ironias, mas é a pura verdade Por Meishu Sama, em 28 de novembro de 1951 Dianos Dianos